Essa aliança é brinde ou tá levando a ser alguma coisa? Não, é de casamento, de um ano e dois meses. É, inclusive eu queria te mandar um beijo, amor. Um beijão, querido, eu te amo. Qual é o nome dessa infeliz que eu tô com você? Eu vou falar com ela, vou dar um recado pra ela. Faustão, não é infeliz não, sabe por quê? Na vida, o homem tem que dar uma oportunidade pra si mesmo, você entendeu? Ô, louco, o meu senhor tá ficando sério, o galã da morroca aqui também. É verdade, de ser feliz e de poder encarar a fidelidade como uma coisa muito formosa e positiva na vida. É por isso que eu vou até cantar pra você. Castulinha, atenção, em homenagem à adversária, vamos lá. Olha lá, presta atenção, é super bonito isso. O Faustão já está abençoado, porque Jesus já derramou o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor. O pastor Gerson Brenner, o pastor Gerson Brenner, pede que mandem os seus óbulos somente em dinheiro. Ele não aceita cheque cruzado, não aceita carnê. A igreja do Gerson, você acaba ficando na mão. E não perca logo mais a estreia de Tela Crente com o pastor Gerson Brenner. Grande, Gerson, é o seu rei da manteiga. Tudo que eu queria é essa mão só. Tudo que eu queria é essa mão só. É sério essa sua mesmo? É sério. Imagina. Você está levando a seda, não? Não está bem, estou, estou super feliz, inclusive. Legal, ele está levando a seda, negócio de fé. Olha, coisa de louco, hein? Esse homem foi recuperado. Esse é um homem recuperado. Quer ver como a gente vira o programa sério? Esse é um homem que estava na sarjeta, meus amigos. Que nada, está com a vida massa. A verdade é que muita gente vê só o lado assim, né? Super descontraído do Gerson, é uma das seguras humanas mais limpas de caráter que a gente tem no nosso meio. Você vê que de vez em quando a gente fala uma coisa séria, é louco. E vocês aí, como é que é? Uma coisinha. A gente está aqui agarrão, vamos conversar e... Atenção, então. A primeira é do Gerson Breno e vai tentar... Você já vira aí, né? Então, agora, Monique, você acha que o Gerson sendo flagrado com outra, a mulher tendo uma atitude compreensiva, ele vai de A... Vamos, Eduardão, falta só você pegar aqui. A, B ou C. Isso. Eduardo e você e o Carlos. Pode pegar isso. Não, 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 não. Nossa, não, peraí. Eduardo já tem dúvida, já não sabe se vai dar o troco. Ele mudou lá. Monique, você acha que o nosso querido Gerson vai de A, B ou C? Olha, eu acho que ele é moderninho, eu acho que ele vai dizer o C. Olha aí o moderninho, A, B ou C. C, diz a Monique, vamos ver moderninho. C. B, olha o moderninho se mostrou, olha aí o homem de fé. Não, só se ele mudou agora com essa nova, ele tá morrendo de medo, com ciúme e tal, porque antigamente era moderninho. Olha aí o antigamente moderninho, esse é um homem que mudou. Qual é o nome dessa mulher que conseguiu todo esse milagre com você? Ana Cristina Raiz. Ana Cristina, você realmente tá fazendo um milagre, hein? Vai ser logo, logo convocada pra trabalhar no Vaticano, porque é coisa de louco, hein? Isso tá incrível, olha, mudou. Aliás, mudou inclusive o guarda-roupa dele, olha como ele tá combinado direitinho. A última vez que ele veio aqui, ele veio com uma sandália de sanfoneiro de forró, o desodorante vencido. Agora, sabe, saiu do guarda-roupa, agora não, meu. Olha aí, grande Ana Cristina, hein? Não é essa que é essa, a roupa aqui é do C. Valer. Um abraço, Toninho, Arthur, muito obrigado, meus queridos. A roupa realmente é uma... A roupa é da eles, é isso mesmo. Vai no final do contrato, devolve o guarda-roupa na loja. Pô, o que que é isso, né? Televisão é dura a vida, viu? Tu não pensa que é moleza? E agora os demais, ô moderninha? Olha, eu acho que os outros não são moderninhos, eles vão de B. B, Orlando, Drummond, A, B ou C? C, Eduardão, moderninho. Ó o moderninho do Eduardo. B, ponto pra as mulheres. Stephanie, ponto pra as mulheres B. Robson, C, A. Atenção, no placar, 3x3, jogo equilibrado. Ô, louco, jogo tá feia a coisa aqui. Atenção, agora o Gerson Breno vai tentar adivinhar essa pergunta pra Elisângela. Um grande amigo dele, ele paquera, tá te paquerando. O que você acha disso? A, ele é desleal. B, amigos, amigos, amores à parte. Ou C, a culpa é minha, eu sou irresistível. O que que você pensa numa dessa? O grande amigo dele, né? Tá te paquerando. Essa, vou dar bastante tempo pra vocês pensarem aí, tá? O que você acha disso, né? O grande amigo do outro tá paquerando. O que que você acha disso? A, ele é desleal. B, amigos, amigos, amores à parte. Ou C, a culpa é minha, eu sou irresistível. O que que você pensa? Elisângela vai tentar a primeira responder. Monique Cury, Monique Evas, a galera aqui, vamos lá. Pegando a resposta A, B ou C, esse é o Sexolândia. E amanhã, estreia perigosas peruas aqui na Globo. E atenção, galera, amanhã de volta às aulas, hein? Como diz aquela professora tarada, façam fila, meninos. Os grandes na frente e os pequenos atrás. Então, vamos lá. Três a três. Música pra pensamento, caçula. De nada, mulher, ela já tem resposta pronta aqui. Gerson, Elisângela vai de A, B ou C. Aqui, dois psiquiatras aqui, viu? O Eduardo e o Mascarenha estão aqui do lado, viu? A famosa dupla, é. Vai que eu já fui, a famosa dupla aqui, vamos lá. Ela vai de B. Hum, você acha que amigos, amigos, amores à parte? Ela vai de B, sem dúvida. Se ela for sincera. Não, ela é sincera, pelo que eu a conheço, né, Elisângela? Olha aí, é sincera, Elisângela. Vai de B. Atenção, A, B ou C, segundo ele, B. Ah! Ô, louco, o cara que vem com palhaçada é desleal com... Claro, é desleal com o amigo, o que é isso? Não. Isso quase não acontece, né? Ih! Ah, tá certo, tá muito bem, isso, isso é incrível. Já sonha demais, A, B ou C? Elas vão de A. A. Monique Evans. C. Ô, louco. A culpa é sempre da mulher? Não, é, é porque eu sou irresistível. Ah! Ô, louco, nossa vida. Monique Cury. C. Olha aí, Carla. A. B. B. Só um. Você também acha que ele é desleal? Por que? Não, estamos aqui na Raidaquia TV Globo. O programa aqui é Sexolândia. Sou Faustão, prazer. Aqui é a televisão do Dr. Roberto Marinhos, Todd Boni, que é o diretor. E nós temos aqui um departamento chamado CGB, Central Globo de Babaquices. De onde vem perguntas como essa, por exemplo, aqui. Você acha que o homem é desleal? Eu acho que em todo relacionamento, até mesmo na amizade, esse primeiro lugar tem que ter o respeito. Ô, louco, meu. Tá vendo? Isso é incrível. Olha aí. Olha. Esse é o Gerson Brenner, nova fase. Brevemente pelo reimposto postal. Você, o que você faz numa situação dessa, madame? Você prefere falar desse lado? Porque o Julio Iglesias só fala de um lado. Então vem aqui. Pera aí. O Julio Iglesias, o galã da menopausa, ele operou agora? Ele só fica de um lado, meu. É? É? Ele subiu um agudo e estoura o tímpano. Amigos, amigos. Relacionamento à parte. Olha isso. É incrível. E você, Patrícia, que tava no Globo Beleza lá? Amigos, amigos também. Você vai sair como atriz ou como cantora? Porque pintou na Globo no clipe, tem que sair alguma coisa depois disso aí. Eu não vai ficar só nisso. Eu já trabalho com o Vando, né? Você trabalha no Vando? Vando, isso, é? Canta e dança no chão. Vando é o cantor motel, né? Teto solar. Ah, beleza de louco, né? Você acha que o auditório, quando o Vando canta, fica mais molhado? Mais úmido? Porque é a emoção que toma conta. Bom, pode ter algumas pessoas que até ficam, né? Basta, né? Toda a sensação, né? Mas tem outras que não. Então, na verdade, o Vando é o nosso cantor do Sexo Holanda, viu, Patrícia? Ele é o preferido aqui. Atenção, galera. Vamos, então, pra pergunta agora. Fazer mais... Não? Ô, louco. Vamos pro placar agora. Tá 4 a 3, bicho. Ô, louco. Essa pergunta agora, então, pro senhor Gerson Brené. Não, não, ele já foi demais. Já falou demais. Não, não. Monique Curi, você vai tentar adivinhar. O Eduardo Moscovis. Como não? Não, tá 4 a 3. Não, tem um cara ali que trabalha na cabine do Boeing pra marcar isso aqui. A e B. Atenção, Eduardão. Que perua perigosa você até toparia encarar? Olha aí. Pergunta que a Monique Curi vai tentar adivinhar. Que perua perigosa você até toparia encarar? A. Aquela cheia de grana. B. Aquela cheia de experiência ou aquela cheia de badalação. Cheia de programação. A. B. Ou C. Qual é a perigosa perua que você iria encarar? A cheia de grana, a cheia de experiência ou aquela cheia de badalação. Enquanto isso, eu falo com o nosso Gerson. Que tipo de personagem? Como é que é o seu personagem nessa novela que estreia amanhã? Bom, é o seguinte. O personagem... O personagem é um herói. Você entendeu? É um herói porque ele é um policial. E hoje em dia, nesse país, pra ser um policial, o cara precisa ser um herói. Principalmente porque ele tem um salário de brasileiro. Então é brabo. A gente tem muito a ver com a realidade mesmo. Ali do lado do humor, tem bem a ver com a realidade mesmo. Tem bem a ver com a realidade, lógico. O Carlos Lombardi tá escrevendo a novela com muito carinho, com muito amor. A direção é poderosa do Roberto Tauma, do Flávio Colatrelli, do Jordelio Lacha. Então a gente tem muita consciência que o bicho vai pegar e que nós vamos ser muito felizes com o desenrolar da novela. Agora, falando mais do personagem, o personagem é uma pessoa que gasta mais do que tem. Ele tem vontade, assim, de ter um colchão de água. Ele tem vontade de ter um disque laser. Mas ele é um policial. Então... Costolinha, música. Música pro cara que quer ter um colchão de água. Ele vai estourar o colchão de água no saco do telespectador. Vamos lá. O que mais o cara quer ter? Mande lá no Silvio Santos, porra. O cara quer um colchão de água. Quer um CD, porra? O que é isso aqui? É uma tijincana? O que mais que ele quer? Não, então. É a coisa do personagem. O personagem também... O personagem do consumismo deve ser muito forte. É, é muito forte. Inclusive, o personagem também tem uma coisa de violência. Nossa senhora. Ô louco. Brinca. Esse é o Gerson 89. Esse é o Gerson Brenner. Ele é do tempo em que fazer um 69 era só acertar a dezena do porco. Vamos lá. O que nós estamos mesmo aqui com o glorioso... O Eduardão vai responder agora, então. A, B ou C. Pega essas respostas aí. A, B ou C. Que perigosa perua que vocês encaram aí. É hoje, viu? Vamos lá. Atenção. Bonique Curia. Sincera. A senhora acha que o Eduardão vai de A, B ou C. Falta só o Eduardão, Gerson. Cadê a tua, meu? Pega a tua aí, Gerson. Vamos lá. E horário aí? Atenção. 15 para... 12 para 5. Daqui a pouco nas Olimpíadas do Faustão. Novas provas. Tem uma pegadinha hoje aí que é coisa de louco. Ele vai encarar uma cheia de experiência, B. Olha aí. Já vai encarar uma cheia de experiência. B, segundo a gloriosa Morique. Eduardão, vamos lá. Pode mudar. Ele vai mudar depois lá também. Eu peguei errado. Pegou errado. Então vai. Então fazinho. Pode mudar também. Quer mudar? Porque ele não mostrou ainda. Quer mudar ou não? O Du vai B, não. Du vai B, então. B. Mostrou. A, B. B. Ponto para as mulheres. Olha aí. Esse é de experiência. E os demais? Derrubou. Legal. Eles vão... Eu vou continuar com o B. B. Orlando Drummond. Ponto para as mulheres. Gerson Breira. Gerson Breira, vamos lá. Ponto para as mulheres. Ponto para as mulheres aqui. Stephanie, ponto para as mulheres. Vem mais um. Aí. Disparando as mulheres. 7 a 4. Isso que é sinceridade. Está sentindo sinceridade das mulheres, Stephanie? Você que é... Esse é o rei do comercial. Sabe aquele comercial do pão? Esse homem que fez. Ele que é. É chegado no pão. E aí, você está fazendo comercial mais no Brasil ou fora? Bom, agora no Brasil. Estou morando no Brasil, em São Paulo. Então, não tem projeto para viajar. Tem muito trabalho. Estou ficando aqui mesmo. Você pretende ficar aqui? Você pretende fazer televisão, novela, essa coisa? Bom, não tem muito tempo, mas eu espero que sim. Tempo você não tem. Dinheiro do domínio não está precisando. Então, não vai fazer novela para não ir mais para frente, né? Acho que é melhor trabalhar primeiro. Dinheiro para as novelas. Não sei se é um bom negócio, não. Isso que é legal. Maravilha. E atenção, galera. Logo depois dos comerciais. Essa pergunta aqui é a final. Valendo... É. 10 pontos. É isso cada uma? Olha essa aqui, ó. A pergunta que fizemos para mulheres nas ruas de São Paulo. A que homem você não daria a segunda chance? Seria o do chulé? Será ou não? Pergunta para os homens. A que mulher você não daria a segunda chance? Logo depois dos comerciais, a decisão do Sector Ander que está com 7 para as mulheres, 4 para os homens. Logo depois dos comerciais, tem a pergunta final, tem Alcione, tem Pegadinha, tem Olimpíadas do Faustão. Esse é o Domingão do Faustão, diretamente do Teatro Fênix, para todo o Brasil. Logo depois dos comerciais, a decisão do Sexo Ander. 5 para o Zinco, aqui o Domingão do Faustão. Atenção, o Rezirinho, ao retorno, senão eu vou falar da sua sogra lá, hein, meu? Vamos lá. E atenção, porque nós vamos para a pergunta final do Sexo Ander. Mulher daqui 7 a 4 nos homens. Elisânia, essa peça que você tem encenando aí no Teatro da Praia, uma comédia, ou é o... a gente reunida aqui, como é que é? É uma comédia do João Bittencourt, e é um espetáculo muito gostoso, uma comédia clássica. Quem está no elenco com você? Carvalhinho, Sueli Franco, eu e o Rogério Fabiano. Maravilha, a direção do de quem? Do João Bittencourt, a gente está de quarta a domingo e hoje tem sessão às 8 horas da noite. João Bittencourt, feliz, nossa senhora, grande elenco aí. Atenção, então, primeiro para as mulheres, ou para os homens, o que você acha hoje, Primeiras mulheres, pergunta final, hein? Os homens, então, atenção, nós perguntamos para as mulheres nas ruas em São Paulo, a que homem você não daria segunda chance? A, o que te traiu, B, aquele que não te realizou, vou ter monetariamente, sexualmente, e até outros coisas aí. e C, aquele que te usou, hum, a que homem você não daria uma, essa pergunta os homens vão tentar que adivinhar, as mulheres nas ruas em São Paulo, vamos ver o que a maioria, vocês acham, Gerson, reúne a galera aí, a que homem você não daria a segunda chance? Aquele que te traiu, para aquele que não te realizou, ou para aquele que te usou? aí, valendo 10 pontos, vamos saber as respostas das mulheres nas ruas de São Paulo, o primeiro aqui, o que você acha, Jéssica, a maioria vai dar, A, B ou C? Chegaram a conclusão aí não? A, B ou C? Qual o homem que não teria a segunda chance? Nas ruas de São Paulo, perguntamos para a mulherada, A, B ou C? Atenção para o tempo, A, B ou C? Vamos lá, vamos de B, B, conferindo na rua, B, aquele que não te realizou, vamos saber então, nas ruas de São Paulo, para as mulheres responderem, a que homem você não daria a segunda chance? 10 pontos, cada resposta, conferindo, a quem me traiu, não tem chance, eu não daria chance para quem não me realizou, é claro, 10 pontos, atenção, tem mais 3, quer mudar ou continua no B? 10 pontos, 14 para os homens, 7 para as mulheres, são mais 3 mulheres respondendo o mesmo assunto, tem aquele que, o que te traiu, aquele que não te realizou, aquele que te usou, A, B ou C? O que vocês acham? Continua no B ou muda? Ou continua no B? C ou B? Vamos C. C, conferindo as 3 últimas respostas. Olha, quem não me realizou, sem chance, sem chance. A quem me traiu, de jeito nenhum. A última. A quem me traiu, realmente não tem chance nenhuma. Só 10 pontos, 14 para os homens, 7 para as mulheres, atenção agora, vou perguntar, Monique Evans, reunindo a galera aí, perguntamos para os homens, para os homens nas ruas de São Paulo, a que mulher você não daria a segunda chance? Aquela que te traiu, a fria ou a tarada? A fria, as mulheres reunidas, que vocês 6 tem que definir aqui, a B ou C? Pode reunir as 6 aí e falar, aquele que te traiu, a mulher fria, aquela que te traiu, a mulher fria ou a tarada? Vamos ver o que os homens vão responder. A B ou C, Monique? É a que traiu. É a A. Conferindo, vamos lá, os homens respondendo. A que traiu, eu não gosto de um moleque que trai. Eu acho a fria, a fria não dá. Opa, o garotão, você aí que vestiu uma peruca de touro, amigo, é como o carro ao alco, um dia você diz, não tem jeito isso aí, faz parte do jogo, o garoto já falou, que traiu, eu já senti que firmeza ali, 10 pontos, 17 a 14, as mulheres já ganharam, e agora, vai mudar ou continua? Não, vai continuar. Continua no ar, conferindo, vamos lá, a vitória das mulheres. Estou fora de mulher tarada. Eu não gosto de mulher fria, mulher fria, mulher fria, eu não gosto e não dou boi. Aí vai casar com a geladeira, portanto, 17 a 14. Vocês viram a maior moleza aqui, só 10 pontos. Em homenagem à vitória, das mulheres em Lisângelo, Teatro da Praia, a Monique Cury, que fez sucesso na novela Felicidade, a Monique Evans, anunciando o baile da bola, dia 27 de fevereiro, na quadra do Estácio, vem aí, uma cantora internacional, depois de excursão nos Estados Unidos, fazer o Carnaval de Miami, ela está no Brasil, para o Carnaval Brasileiro, ao Cione! Se a coisa está preta, vai chamar mamarrão! Eu vim para o samba, eu vim para o samba só para ver, o meu moreno, não é palavra, E diga-se como quem faz amor, o topiano chega mais alto veneno, que faz ser a gemer sem sentido, eu vim para o samba só para ver, 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 mesmo em sentidores, E, eu dou um sucesso, oh senhor!!! que eu vou do céu com vocês, Ei, moreninho, a céu te perdo sozinho Você vai ver quando você se reveste É um perigo, a pessoa sobe, né? Perdoe o juízo e esse olhar e tô querendo assim Que sensação, qualquer dia vai danegar No coração ele é o fim Ei, moreninho, faz isso não, meu bequinho Eu vou pro céu com você Ei, moreninho, a céu te perdo sozinho Você vai ver Eu vim pro céu, mas outra vez O meu moreno Que gigante, amor, quem faz amor Todo o piano chega mais do sol o veneno Eu vim pro céu, não vá só pra ver o meu moreno Que gigante, amor, quem faz amor Todo o piano chega mais do sol o veneno Eu vim pro céu, não vá só pra ver o meu moreno 22 anos de carreira, 15 discos de ouro Mais de 5 de platina 68 Olimpês, aos senhores Ei, moreninho, a céu te perdo sozinho Você vai ver quando você se reveste É um perigo, a pessoa sobe Eu fui juiz, de extraidade, tô querendo Que tentação Qualquer dia, mata nega Do coração ele é o fim Ei, moreninho, faz isso não, meu bequinho Eu vou pro céu com você Ei, moreninho, a céu te perdo sozinho Você vai ver Subiu, gente Eu vim pro céu, não vá só pra ver o meu moreno Eu vim pro céu, não vá só pra ver o meu moreno Sim Eu vim pro céu, não vá só pra ver o meu moreno Eu vim pro céu, não vá só pra ver o meu moreno O sucesso do carnaval de Miami Agitando o Rio Na vitória das mulheres, olha aqui A homenagem ao senhor 17 e 14 Mulher entende mais de sexo do que homem, não? Ou de tudo? Como? A mulher entende mais do... De sexo? Entende mais De tudo, é? Entende, com certeza E falando em sexo, a gente lembra de carnaval Você tá esquecendo o carnaval, apesar da crise, vai ser legal ou chega na hora? Carnaval, apesar da crise, vai ser legal Porque o povo brasileiro, ninguém pode acabar com a alegria dele Ninguém, nem a crise acaba com a nossa alegria E tomara que continue sendo assim E você tá preparada com o carnaval, não só na sua gloriosa mangueira Como aquele outro trabalho que você tem com os meninos lá? Estamos todos preparados, dia 28, sexta-feira 28 de fevereiro As crianças desfilam na Marquês de Sapucaí A partir das 19 horas Dez escolas de samba de mirins, né? E a mangueira da manhã é a terceira E o samba da mangueira esse ano tá legal ou não? O samba da mangueira tá bom? O samba da mangueira tá lindo O samba de hélio turco, jurandia, alvinho E a mangueira vem com se todos fossem iguais a você Grande jubim que vai vir com aquela pulsação que a verde rosa tem Se Deus quiser Ô senhor, você conhece bem todo o problema de carnaval Quais são os sambas enredo que o pessoal tem que tomar bastante atenção? Tem que ficar esperto esse ano? Da mangueira, o que mais? Mangueira Unidos da Tijuca Eu não sei como é essa questão de gosto Eu gosto muito de samba da mangueira Pra mim é um dos grandes sambas do carnaval Samba da Unidos da Tijuca Capriços de Pilares também é muito bom, né? E agora vou pedir a você a gentileza Em homenagem ao romântico Gerson Brenner Ao glorioso anjo Eduardo Boscovis Não é um qualquer Ao nosso, vocês tomaram aqui de 17 a 14 Cassulinha, um dos grandes sucessos ao senhor Tem tudo a ver, quer ver? Sufoco, olha aí Meio tozinho abaixo, pra mim meio tozinho abaixo Cassulinha, o tom é da sua altura, Cassulinha, é baixo Não sei se vou aturar Olha a galera aí Esses seus abusos Não sei se vou suportar Os seus absurdos Você Por aí ou fora Distribuindo sonhos Os carinhos Que você me prometeu Você me desama Depois reclama Quando os seus desejos Já vem cansados Desagrados meus É com vocês, pique E aí galera? Olha o amor Só o amor controlo Eu não quero Amar assim Meu grande amor Eu tenho mil razões Para me perdoar Vai, vamos lá Essa é o que em cima Você vai pro céu Mais alimentar eles Amor, amor Beijinho Eu sei Eu tenho mil razões até para deixar Me amar Não, mas eu não quero Imagina se meu novo amor Eu tenho mil razões Para me perdoar Obrigado a emoção Grande Alcione Mais uma vez Muito obrigado Essa fantástica Alcione Uma instrução fantástica Nos Estados Unidos Voltando para comandar O carnaval da Mangueira Alcione Em homenagem a Elisângela A Monique Cury A Monique Evans A Carla Evelyn A Patrícia As vencedoras do Sexo Holândia 17 a 14 Obrigado a Eduardo Moscoves Gerson Brenner Orlando Drummond Stephanie Robson e Carlos Time masculino Hoje tomando De 17 a 14 Esse é o caçula Olha aí Grande Gerson Obrigado Vejam vocês